Sou Claudine Bernardes e sou escritora de contos infantis, também sou advogada e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência, depois de ter estudado no Instituto Iasi, uma especialização em contos e fábulas terapêuticas. Tenho um filho que tem TDAH com impulsividade e necessitava de ferramentas para poder ajudá-lo na gestão dos sentimentos e compreendi que os contos eram um instrumento idôneo para trabalhar a educação emocional com ele. E então encontrei o Instituto Iasi, resolvi fazer essa especialização e realmente foi um antes e depois na minha vida. Depois de ter estudado, pude colocar em prática o que havia estudado com o meu filho e também comigo. E nossa vida melhorou muito, somos pessoas muito mais equilibradas, meu filho já consegue utilizar as ferramentas de gestão emocional e também eu cresci muito como pessoa, tanto profissionalmente como pessoalmente. Depois dessa experiência, publiquei um livro sobre educação emocional para as crianças. Vou mostrar para vocês esse conto que se chama Carlota Não Quer Falar. Esse conto foi publicado tanto no Brasil, através da editora Grafar, como na Espanha, através da editora Sar Alejandria e agora também em Portugal. E esse é um material que é utilizado tanto por psicólogos, psicopedagogos para ajudar na educação emocional das crianças. E tudo isso consegui depois de ter estudado aqui no Instituto Iasi, assim que foi muito produtivo para a minha vida e para o meu crescimento profissional e para o meu crescimento pessoal também. Assim que eu agradeço a todos os profissionais do Instituto Iasi por ter me ajudado a melhorar como pessoa e como profissional.